O local que tende a sobreviver em meio a selva de pedra. Em uma quadra no bairro Caramuru, a água brota do chão. Mas a grande preocupação é que o local está se degradando aos poucos. Vocês veem aqui o descaso, o lixo que está aqui no entorno da biquinha. A biquinha da água está secando, a nascente está secando. Então a gente pede providência, tanto o executivo quanto o setor do meio ambiente e as outras autoridades também competentes do meio ambiente para que possamos tomar providência. Além disso, o lugar está se tornando ponto de encontro de pessoas mal intencionadas. Os moradores estão nos cobrando muito o seguinte, porque aqui tem um lugar fácil de acesso. Então tem gente, pessoas de má fé estão escondendo aqui. A gente percebe aqui, pelo que vocês viram aqui também, gente aqui à noite usando drogas, fazendo alguns atos que não deveriam ser feitos. Então a gente pede o mais rápido possível que o executivo tome providência a respeito disso. A revitalização da nascente localizada no bairro Caramuru já foi aprovada, mas segundo o vereador, nada foi feito até o momento. Pelas informações que nós tivemos da Secretaria do Meio Ambiente, era para ter sido inaugurada em maio desse ano. Maio já passou, nós estamos hoje no mês de junho. Ainda não temos uma decisão, até cobrei do diretor do meio ambiente, quando seria essa revitalização, quando começaria essa obra. Ele falou que não tem mais previsões para quando vai começar, ou seja, vai continuar da forma que está aqui, abandonada. Os moradores estão indignados, a gente fica indignado com essa forma do executivo, não essa preservação aqui dessa nascente aqui do Caramuru. O vereador pede que as autoridades tomem alguma providência para resolver a situação da nascente. A gente quer a revitalização dessa nascente, que nós não podemos perder. Tanto a nascente do bairro do Lagoinha também está precária, quanto essa nascente aqui do bairro Caramuru.